Muitas pessoas nos perguntam por que as aves do Parque das Aves são tão acostumadas com o ser humano e não fogem quando nos aproximamos delas. E se você pensou que as treinamos, a resposta é não. A verdade é que elas se aproximam por conta de suas histórias de vida. Muitas aves que abrigamos viviam em casa de pessoas de modo irregular e depois de serem doadas ou apreendidas, elas continuaram acostumadas com os humanos. Como não conseguem mais viver no ambiente natural, elas vêm morar no Parque das Aves, um local seguro e que oferece as melhores condições possíveis para elas. Além disso, animais resgatados ainda filhotes se apegam muito a quem cuida deles. Esse fenômeno, chamado de imprinting, ajuda os filhotes a criarem vínculos com suas mães. Mas se as mães não participam dessa fase, os filhotes se acostumam a quem cuida deles. E quando uma ave se conecta conosco nesse nível, ela não tem medo das pessoas. Além disso, nós oferecemos recintos naturalísticos com pontos de fuga, ou seja, área onde eles podem ficar a sós caso prefiram, porque quem decide se vai se aproximar ou não é a ave. Nós fazemos tudo isso para cuidar do bem-estar dos animais que moram aqui conosco. Venha nos visitar e conhecer essas aves maravilhosas de pertinho.